O canal tem uma parceria com o canal de livros em inglês e canal de GamerBR com muitos gamer. Visitem-se e inscrevam nos nossos canais parceiros e deixem seu like e comentem. Os links estão na descrição abaixo. Livro. A Maldição do Lobisome. Capítulo 1. O Despertar. 28 de julho de 2015, terça-feira. Primeiro dia do ciclo da lua cheia. Confusão. Cacofonia. Uma meria de odores se mesclando na escuridão. Cheiros que ele conhece de longa data misturando-se com fragrâncias inéditas ao seu olfato. Os demais sentidos ainda estão entorpecidos. Os membros, paralisados e dormentes. Este é o momento que ele mais odeia. O despertar, vagarosamente a penumbra da inconsciência se afasta, descortinando o véu da realidade. Ele acorda exausto, dolorido e sentindo-se derrotado. É sempre assim. Pensa com rancor. Esse é um dos fardos da maldição que ele carrega. Aos poucos, o animal percebe a dor que lhe perpassa o corpo, como uma avalanche infinita de agulhas em brasa. Ainda deitado em posição fetal, a fera luta contra a vontade de permanecer imóvel até que cesse o martírio da recente transformação. No entanto, sabe que precisa se levantar e pôr-se em guarda. A criatura bestial estica lentamente cada um dos membros, alongando os músculos e acompanhando cada movimento com um baixo grunhido sentido. Embora tenha vontade de urrar, revelando ao mundo a dificuldade da tarefa posta em execução, o monstro contém o impulso. Ele tenta se colocar em pé, mas falha miseravelmente caindo sobre suas patas, retorcendo-se em intenso sofrimento. As garras começam arranhando o cimento, como unhas compridas raspando um quadro negro, até encontrar o solo macio. Abrem-se sulcos que liberam minúsculos bolsões de petrichor, espargindo o familiar aroma de terra molhada. O cheiro é um modesto bálsamo para seu tormento. Além das dores musculares, outro obstáculo limita sua movimentação. O ser profano sente o aperto dos trapos espalhados por sobre seu corpo. Tecidos impregnados com um odor que, num só momento, é e não é o seu. Com o pingar dos segundos que aparentam durar uma eternidade, ele vai recuperando o controle de cada um de seus membros, um a um, pouco a pouco. Embora a dor seja excruciante, sua capacidade de recuperação não é menos notável. Com o autocontrole voltando paulatinamente, a criatura rasga os restos das roupas que ainda insistem em se grudar ao torso, ficando, enfim, completamente livre das amarras humanas. Respirando lentamente e com dificuldade, o licantropo retoma suas forças e sua mobilidade, finalmente sentindo-se capaz de se pôr em pé. Sua altura prodigiosa é capaz de assustar até o mais corajoso caçador e enganaria aqueles que, por ventura, tivessem antevisto apenas o animal com a postura contraída e colocado sobre as quatro patas. Ao ficar ereto, o tronco hirsuto e musculoso do lobisomem se expande, revelando uma espantosa criatura antropomórfica, uma silhueta corporal que lembra um gigantesco ser humano. Com exceção da longa cauda e das pernas cujo desenho ainda guarda estrita semelhança com as patas traseiras de sua ancestralidade animal, o canis lupus signatus. Por outro lado, ao arriscar uma olhada de mais perto, há visão de uma cabeça extremamente volumosa, coroada com uma grande cabeleira e um par de orelhas triangulares e pontiagudas, além de uma poderosa mandíbula protuberante encimada de um focinho pronunciado. Não permite confundir a orra identidade com um ser humano. Sua pelagem escura tem a cor castanha, apresentando no dorso uma lista negra que se estende da nuca ao final da cauda. Ao seu redor, uma fina película de vapor o envolve, resultado da contraposição do clima frio ao corpo hipertérmico do lobisomem. Num rápido exame, ele aponta o focinho em direção ao céu e aspira profundamente o ar da noite para se localizar e determinar eventuais perigos à espreita. Assim como o olfato, os demais sentidos da criatura também são mais desenvolvidos, mais sensíveis, embora temporariamente reduzidos pelo recente turbulento despertar. Terra úmida, mato recém-cortado e algumas árvores são os cheiros mais próximos. Nenhum perigo imediato é revelado pelos odores captados. O fedor pungente de urina e fezes de animais menores destaca-se ao faro, utilizando a visão que se adapta à noite. Como convém ao animal de hábitos noturnos, a fera esquadrinha a escuridão à sua volta, reconhecendo o território e percebendo estar em um local ermo, ligeiramente distanciado das casas e edifícios que rodeiam aquele pequeno perímetro parcamente arborizado. O lobisomem se encontra numa praça na cidade de Londrina chamada pelo apelido de Zerão em razão de seu formato ovalado. Um pequeno espaço de verde cortado por um córrego, com árvores altas, vegetação rasteira, um amplo gramado e duas quadras cimentadas, encravado no centro da cidade. Junto ao leito do riacho onde ocorreu a transformação, a fera toma consciência de que se encontra, novamente, cercada pelas construções com luzes artificiais que, até com sua visão acurada, ofuscam o brilho das estrelas. O licantropo está em território hostil, longe das árvores abundantes de uma floresta ou de um mero matagal, que são seu habitat natural. Apesar das dores lancinantes e da tontura provocada pelo excesso de informações que seu cérebro busca processar, a criatura tenta caminhar, mas é vencida pela vertigem, tombando de encontro ao chão. A dor em seu estômago aumenta repentinamente e ele sente o latejar de seu esôfago preparando-se para expelir todo o conteúdo estomacal semidigerido, pães, vegetais, frutas e apenas um pouco, somente um pouquinho intoleravelmente diminuto, de carne. A fera caliginosa sabe que precisará conseguir comida de verdade, uma quantidade generosa de carne para saciar sua fome e satisfazer seu apetite voraz. Mas, antes, precisa livrar-se daquilo que a aflige. As convulsões, então, aumentam, provocando intensos espasmos, até que o líquido quente mal cheiroso que se alojava em suas entranhas sobe pela garganta e é arremessado ao chão num jato multicolorido com predominância da cor verde. Uma pasta espessa composta de restos de folhas de alface, arroz, tomate, beterraba e outras folhas, frutos e raízes, que compõem o banquete de uma vaca, um cavalo ou qualquer outro ser nas escalas inferiores da cadeia alimentar. E não o repasto digno de um predador da sua estirpe, é depositada no espaço à sua frente, entre seu corpo e um banco de concreto. O monstro lupino respira com dificuldade em arquejos curtos, ainda não totalmente livre do enjoo. Um novo regurgitar expulsa o resto da porcaria que ainda lhe ataca o estômago, sobressaindo em sua língua um toque ácido, levemente picante. Com um tal sabor característico passeando em suas papilas gustativas, ele empreca contra o vazio, pois o destinatário de suas pragas não pode ouvi-lo. O lobisomem torna a olhar para o céu noturno à procura da posição do pequeno disco prateado. A lua cheia, parcialmente escondida por nuvens escuras, indica, pela sua trajetória orbital, a proximidade da meia-noite. Ladrão maldito! É um insulto que cruza sua mente enquanto um nó dolorido lhe aperta a boca do estômago. Dessa vez, sua bebeiragem não conseguiu nem atrasar minha chegada. Depois de vomitar todo o conteúdo estomacal, o monstro metamórfico percebe o desaparecimento de grande parte de sua fraqueza anterior. A náusea que lhe limitava os movimentos e entorpecia parcialmente seus sentidos aguçados é substituída pelo ímpeto atávico de se alimentar. A fono envolve, como uma amante antiga e familiar, abraçando todo o seu corpo e fazendo surgir uma irrefriável vontade de saciar seus instintos primevos. O licantropo anseia não somente pela carne que lhe arrefecerá o vazio na barriga, mas também pelo sabor cúprico do sangue quente da presa escorrer por sua boca, encharcando o pescoço. Obedecendo ao desejo imperativo que lhe é inerente, a fera torna a se erguer sobre as patas traseiras, farejando o ar a fim de perscrutar os arredores na tentativa de localizar uma presa apetecível. Dos odores trazidos pelo gelado ar noturno, destaca-se um suave perfume adocicado mesclado pelo cheiro inconfundível dos hormônios femininos secretados durante a gestação. Tal combinação de aromas faz o caçador salivar. Dentro da espécie humana, os lobisomens voltam especial atenção às mulheres em fase final de gestação. Embora consumam a integralidade da presa, o licantropo costuma começar a devorar a vítima pelas entranhas para atender ao seu peculiar paladar. Não é de se estranhar, portanto, a particular preferência pelas grávidas. O ataque a uma fêmea preenha tem duas vantagens. De um lado, seu estado físico dificulta a escapatória e faz com que oponha a menor resistência, facilitando o ataque do animal. De outro lado, há o prêmio a ser saboreado. Embora o lobisomem aprecie o sabor das tripas em geral, o feto, nos últimos meses da gravidez, representa uma iguaria ímpar, um misto delicioso de carne, terra e ossos macios, a versão baby beef na licantropia. Por sorte ou por interferência do destino, uma mulher grávida caminha em direção à praça. Esta noite, o atalho para chegar mais cedo em casa terá um alto custo. Sandra pensa que a pessoa que aconselha a caminhada como exercício ideal para gestantes nunca experimentou o peso extra dos últimos meses da gestação. Além do volume que ela carrega no ventre esticado, seu corpo todo está inchado e sua forma física silfídica, que arrancava olhares de admiração de muitos rapazes, parece-lhe um sonho distante. Cansada de um dia de trabalho, ela pensa nas tarefas domésticas que ainda tem pela frente e arruma a touca vermelha de lã que lhe escorrega da cabeça. Mãe solteira que vive sozinha, Sandra tenta melhorar de vida, arriscando um destino melhor que aquele partilhado pelos outros membros de sua pobre família, que se resignaram a permanecer na pequena cidade onde nasceram, com poucas oportunidades de trabalho e nenhuma perspectiva de ascensão social. Quando foi surpreendida com a gravidez não planejada, seu namorado sumiu, logo após o primeiro resultado positivo de um teste comprado na farmácia. Sandra não se deixou abalar, pois nunca precisará de um homem para apoiá-la. Mesmo sozinha, cumpriria com todas as suas obrigações, como sempre fez, e perseveraria na busca de seus sonhos. Naquela noite fria de final de julho, o cansaço e a pressa de encontrar o abrigo do lar modesto fazem-na decidir cortar caminho e, em vez de encarar o trajeto mais longo contornando o logradouro público, a jovem opta pelo precário e mal-iluminado atalho. Sua decisão parece-lhe extremamente razoável, pois a trilha encurtada passa pelo meio de um punhado de árvores que, mesmo com fraca iluminação pública na orla da praça, não aparenta apresentar qualquer obstáculo. Ao atravessar a rua que circunda o zerão, uma vibração se faz sentir no interior de sua bolsa, acompanhada com o pegajoso refrão de uma música viralizada pela internet. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata. Sem diminuir o ritmo dos passos, Sandra saca o pequeno celular, olhando rapidamente no visor do aparelho, atende a chamada. Oi, mãe, ela cumprimenta. O chiado da brisa noturna ecoa pela ligação. Oi, filha. Onde cê tá? Indaga dona Crêmilda, deixando um leve traço de preocupação vazar pelas palavras. Já estou indo pra casa, mãe, ligeiramente ofegante. Sandra responde com rispidez. Mais dez ou quinze minutos e já chego lá, conclui em tom de despedida. Tá bom, filha. Só liguei para saber se tá tudo bem com meu netinho. Acrescenta com voz lamborosa. Um carro, com os faróis baixos acesos, passa lentamente na rua adjacente à praça no momento em que Sandra inicia a passagem pelo atário. A luz do veículo ilumina por um breve relance o trecho em que a iluminação dos postes não alcança o caminho. A trilha de terra lembra um cenário de filme de terror de baixo orçamento. O vento suave passeia por entre as árvores, fazendo farfalhar a folhagem das copas e acariciando a nuca da jovem com um toque gélido. Um arrepio perpassa sua espinha e ela não consegue afirmar se a sensação se deve exclusivamente à corrente de ar. Sandra procura disfarçar a ligeira preocupação que lhe assalta pensando que nada de errado pode acontecer em tão curto espaço. Ela coloca um cacho solto de cabelo atrás da orelha, gesto recorrente sempre que se encontra apreensiva, mas busca um tom de voz leve e relaxado para tranquilizar sua interlocutora. Ai, mãe! A senhora se deu ao trabalho de ligar a essa hora só para isso? Questiona, fazendo um muxoxocho. O médico disse que demora mais duas ou três semanas. Não se preocupa, não, declara com segurança. Ah, Sandrinha, dona crêmio da recrimina a filha com um tom magoado. A gente nunca deixa de se preocupar com os filhos, não importa a idade ou a distância. Você logo vai saber como é. De mais a mais, só queria saber se estava tudo bem. Vê se descansa, minha menina. Sandra pensa ter vislumbrado uma sombra a passar pelas árvores, mas a conversa com a mãe a distrai. Pode deixar, dona crêmio da. Quando tiver novidades, eu te ligo. Deixe eu prestar atenção no caminho para não cair nem tropeçar em nada. Você está de novo vortando sozinha a pé para casa? Dona crêmio da dispara, sem conseguir disfarçar a crítica embutida na pergunta. Estou, mãe. Não se preocupa, já estou quase lá, Sandra responde, tentando disfarçar o aborrecimento que sente. Apesar do carinho revelado pela preocupação materna, a jovem se ressentia da suposta sabedoria materna que sempre tentava dissuadí-la de todas as suas escolhas de vida. Se fosse ouvir os conselhos da mãe, Sandra sequer teria saído de sua cidade natal. Assim, sem dar espaço para o início de uma longa e tediosa peroração sobre os perigos da cidade grande, ela se despede. Um beijo, mãe. Depois eu volto a te ligar. Um beijo, filha. Deus te abençoe. Resigna-se, dona crêmio da. O caçador noturno avalia o rumo de sua presa e encontra o melhor local de ataque, longe das luzes amareladas das lâmpadas de vapor de sódio dos postes de iluminação pública, assim como dos olhos de eventuais testemunhas. Silenciosamente, como só as criaturas nascidas para caçar são capazes de se movimentar, ele corre pelo interior da praça, tomando dianteira e escondendo-se atrás do grosso tronco de um hiperroxo, androantus impetiginosos, fazendo com que seu contorno sobrenatural se confunda com as sombras. A respiração lenta e compassada do lupino solta pequenas lufadas de vapor no ar da noite, mas nada que possa alertar a mulher sobre a sina que se aproxima. Com a atenção voltada ao som dos passos que se avizinham e do cheiro adocicado do perfume feminino que se intensifica, o lobisomem contrai os músculos das pernas e permanece com as orelhas levantadas e direcionadas para a origem do barulho ritmado. Um baixo rosnado de satisfação faz vibrar o peito do lobisomem. Quando o vulto da vítima se encontra no raio de alcance de seu salto, um par de olhos fosfóricos e flamejantes se acende na escuridão e o predador implacável dispara contra a mulher. Sandra se vira instintivamente, seguindo o conselho de um sexto sentido atribuído ao gênero feminino, mas é tarde demais. O choque dos corpos faz com que o ar escape dos pulmões da presa, sufocando o grito nascido do horror. Ao ser derrubada, a mulher tenta inutilmente afastar o agressor com os braços, mas sua força é insuficiente para sequer sustentar a pesada criatura. E, antes que consiga recuperar o fôlego para gritar por uma ajuda que nunca chegaria a tempo, um poderoso torno com dentes pontiagudos fecha-se sobre seu pescoço, torcendo-o até que o estalo como de um galho seco se faz ouvir. O gosto de cobre derretido se espalha pela língua da fera. A adrenalina disparada no momento do ataque ainda se encontra no sangue da mãe que não será quando uma garra peluda abre-lhe o ventre a partir do externo. Diferente da história clássica, não é o lobo que é eviscerado. O talho rompe diversas camadas de pele, gordura e músculos até deixar exposta a bolsa amiótica e o feto que ainda se agarra à vida. Sem hesitação ou remorso, o licantropo arranca o da carcaça batida, mastigando o pequeno ser que rapidamente se transforma em pedaços sangrentos de carne, deixando rubro o focinho e os cantos da bocarra animalesca. A trituração dos frágeis ossos fetais faz com que o paladar do lobisomem se perca em intenso deleite ao sentir o sabor levemente untuoso do líquido gelatinoso da medula óssea. Após saciar o primeiro impulso carnívoro, o lobisomem arrasta o corpo inerte de Sandra para longe da trilha em direção a um conjunto mais cerrado de árvores, próximo ao leito do riacho onde despertou a poucos minutos e, uma vez nesse abrigo improvisado, termina calmamente seu banquete macabro. Sem pressa, a criatura arranca nacos generosos dos intestinos, desenrolando-os de dentro da barriga aberta da mulher. Na sequência, o fígado, o estômago e todo o resto do aparelho digestivo são consumidos com volúpia. Depois de saborear tranquilamente o que restou das vísceras, o lobisomem inicia o processo brutal de ingestão completa da presa. Os pequenos ossos das mãos e dos pés estalam como salgadinhos crocantes quando mastigados pela bocarra sobrenatural. Depois de consumir a carne, o predador passa a roer prazerosamente os ossos, procedimento necessário para repor o cálcio utilizado na modificação esquelética ocorrida no momento da transformação arcana. Sem deixar traços que identifiquem o ataque recente, a criatura alcança dois objetivos, alimentação plena e manutenção do segredo da sua existência. Antes mesmo que lhe seja ensinado, o licantropo possui um sentido atávico de preservação que lhe aconselha a disfarçar e ocultar o que ocorre durante sua caça. Terminada a lúgubre refeição, o lobisomem sabe que deve procurar um local afastado das construções humanas. Seu far indica um caminho arborizado lindeiro ao riacho. Não será a primeira vez que se utilizará daquela trilha para escapar para os braços da natureza. Mas, antes de empreender a fuga, com o estômago cheio e inebriado pelo aroma penetrante do sangue fresco, ele empina seu focinho para a lua cheia e uiva longamente em cumprimento ao astro que lhe orienta a vida.